Galera, hoje energia limpa é tudo. Estamos aqui em Interlagos, etapa da Copa Truck, e ao meu lado o Gustavo, da EMUV, que está trazendo uma novidade aqui para a Interlagos nesse final de semana, energia limpa, transporte, sustentabilidade. Gustavo, qual é o trabalho que a EMUV hoje realiza nesse sistema de transporte com energia limpa? A EMUV é uma startup, a gente começou as nossas atividades agora no começo desse ano, e o nosso objetivo é prover equipamentos de mobilidade que sejam sustentáveis e que também sejam extremamente portáteis. Então é muito comum, apesar da gente ter hoje muitas ciclofaixas na cidade, poucas pessoas acabam utilizando as ciclofaixas na cidade por diversos aspectos, como por exemplo dificuldade de bicicletário ou de vexar o local de trabalho, porque mesmo que você utilize uma bicicleta com assistência ao pedal, você acaba suando nos dias mais quentes. E com esse equipamento 100% elétrico, vocês conseguem se deslocar e utilizar esses equipamentos para o seu trajeto, sem fazer esse esforço aeróbico. Você fala em energia, em suor, em atividade, com quantos modelos hoje a EMUV trabalha? Qual que é os valores hoje? Porque todo mundo pensa não só na acessibilidade, na energia limpa, mas também no quanto isso vai doer no bolso, Gustavo. Com certeza. A gente tem uma condição de preço super flexível, a gente consegue parcelar em até 12 vezes, e a gente tem três linhas de produto. A gente tem o produto mais confortável, que é a mini bicicleta elétrica, ela pesa 13,5 kg, ela atinge 30 km por hora de velocidade e tem uma autonomia que gira entre 20 e 30 km. Ela sai por 3.090. Nós temos também o patinete, que a gente diz que é um equipamento um pouco mais divertido, você tem um pouco de adrenalina ao pilotar e ele custa 3.590, ele pesa 12,5 kg e ele também anda entre 20 e 30 km de autonomia, com até 30 km por hora de velocidade máxima. E tem os monociclos, que é a nossa linha de produto que a gente diz que é o mais radical, para as pessoas que gostam de um pouco mais de radicalidade no dia a dia. Eu tenho um monociclo de 3.290. Mostra para a galera aqui, você está segurando um aqui perto da gente. Mostra para a galera aqui, todo bonitinho. Esse é o V5F, esse monociclo ele atinge 25 km por hora e tem uma autonomia de 35 km de distância. Ele está saindo por 3.290. Super bem, ele está com uma condição de preço muito boa, pois acabou de lançar o monociclo V10F, que a gente está trazendo com exclusividade para o Brasil, o lançamento previsto agora dia 15 de junho. E é natural que toda vez que você tem o lançamento de um produto novo, os anteriores tenham um pouco de caimento de preço. Então ele está com uma condição de preço muito boa, o monociclo V5F, para quem está querendo começar a vivenciar essas experiências que são fantásticas. Andar de monociclo é uma sensação fantástica. O brasileiro está aderindo a esse trabalho de energia limpa, Gustavo? Porque cada vez mais a gente vem em sustentabilidade, estamos passando por uma crise de combustível. Mas o pessoal fala em energia limpa, mas a gente não vê tanta gente correndo atrás. Existe uma procura na iMovie já? Existe um trabalho? Com certeza. Na verdade, existem alguns números que eu gosto muito de comentar com o pessoal. Carro é um meio de transporte extremamente ineficiente, porque normalmente a gente utiliza 5% do tempo, pesa mil quilos ou mais, queima combustível fóssil e por mais econômico que seja, nunca se compara à economia que um equipamento desse tem. Para você ter uma ideia, R$ 1,00 de eletricidade com essa bandeira mais cara, a bandeira vermelha, você roda a mais de 20 km de distância com um produto desse. Significa que se você rodar aproximadamente 20 km por dia, o seu custo mensal é R$ 20,00, R$ 22,00 por mês. Então é muito mais econômico, porque eles são extremamente leves. Então a conversão de energia elétrica em energia tem um rendimento muito maior do que nos veículos tradicionais. E a gente tem tido uma procura muito grande. A gente começou em janeiro, como eu comentei inicialmente, com o estoque, para a gente verificar como seria a aceitação desses produtos. A nossa ideia era vender mais ou menos 3 meses, a gente acabou esgotando em 3 semanas. A gente já está trazendo o nosso quarto lote de produtos. Então a procura está bem legal, está bem bacana, as pessoas estão se interessando bastante. Muito bom. Então se você também gostou, quer adquirir o seu, como é que faz? Como é que faz para entrar em contato com a Emovie? Tem site, tem uma loja física, é somente online, como é que faz? A gente tem um showroom que fica na rua Caravelas, 324, que é um parceiro com a My Mobility, que também tem outros produtos elétricos no local. É super bacana o lugar, super agradável. Está todo mundo convidado a conhecer. E a gente também tem um site, que é emovie.mob, de mobilidade. Lá tem todas as explicações, detalhamentos técnicos. A gente consegue parcelar em até 12 vezes no cartão, nas compras pelo site. Então só recapitulando, o nosso site, emovie.mob. Nossas redes sociais é arroba emovie.mob. Maravilha, então gostaria de agradecer ao Gustavo pela atenção. Se você quer um equipamento desse, de transporte, sustentabilidade, procure a Emovie, procure o Gustavo, eles vão ter o maior prazer em atender. Certo, Gustavo? Com certeza. Valeu, Gustavo. Tchau, 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 Gustavo.